Novo Fiat Cronos vs Volkswagen Virtus. Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre esse novo sedã compacto da Fiat que chega ao mercado brasileiro em março de 2018, duas opções de acabamento, drive e precision, duas opções de motor, 1.3 e 1.8, e três de transmissão manual, automatizada de 5 marchas ou automática de 6 velocidades. Ele é um sedã derivado do Argo, com 4,36 metros de comprimento, 2,52 de entre-eixos, é o mesmo do Argo, e 1,51 de altura. Ele chega para competir principalmente com o Volkswagen Virtus, que é derivado do Polo, mas ele é bem maior. O Virtus tem 12 centímetros a mais do que o Cronos, ele tem 4,48 metros de comprimento, tem uma largura de 1,75, é 3 centímetros mais largo, e a principal dimensão é a distância entre-eixos de 2,65, ela é 13 centímetros mais longa do que a do Cronos. Então ele acaba tendo um pouco mais de espaço interno, e tem diferenças de motor, que ele vem com motor 1.6 ou 200 TSI. O Cronos é um sedã derivado do Argo, então ele é muito parecido com o Argo, principalmente na dianteira, apesar de ter características próprias, como um para-choque exclusivo, uma grade dianteira mais estreita, com elemento cromado central e um capô de motor um pouco mais comprido. Então dá um aspecto mais sofisticado. Na lateral ele é idêntico ao Argo até a coluna B, depois ele tem um aspecto um pouco mais sóbrio, e na traseira você tem lanternas divididas com um visual que foi inspirado no Alfa Romeo Julia, e aqui no Brasil ele é muito parecido com o Audi A3 Sedan, essas lanternas são de LED, conferindo um aspecto bem sofisticado ao modelo. O interior do Cronos, nós vamos mostrar em detalhes mais à frente, mas ele é muito parecido com o do Fiat Argo. Então o Cronos Precision tem o mesmo interior do Argo Precision. O Invirtus é derivado do Polo, a dianteira é exatamente a mesma do hatch, porém da coluna B para trás ele é totalmente diferente, porque ele tem 13 centímetros a mais de entre-eixos, e ele é 42 centímetros mais longo do que o Polo. O interior traz exatamente o mesmo painel, inclusive a versão Active Info Display, que é um opcional, esse que está sendo mostrado aí, do top de linha, do Highline. Então esse é um painel totalmente digital, configurável, e ele vem associado com essa central de informação e entretenimento de 8 polegadas, com um sistema de navegação integrado, que inclusive projeta os mapas no cluster de instrumentos. As versões de acesso do Virtus traz uma central de informação e entretenimento de 6,5 polegadas, também com capacidade de espelhamento de tela, por Apple CarPlay e Android Auto. Então o Virtus é um carro com porte maior, se você colocar ele do lado de um Jetta, de um Corolla, você vai ver que principalmente de traseira ele não perde nada, enquanto que o Cronos já é um concorrente mais do Hyundai HB20S e do Chevrolet Prisma. Então é um carro com porte menor, mais para compacto, enquanto o Virtus tem um porte mais de sedã médio. O Cronos chega em duas opções de acabamento, Drive e Precision, que é essa que nós estamos mostrando aí, a Precision, com todos os opcionais, que inclui a roda de 17 polegadas, esse sistema de rebatimento automático dos retrovisores, que é um recurso que não estava disponível no Argo. Essa versão Precision, ela já traz faróis de neblina de série e traz também um sistema de posicionamento diurno em LED. Vocês estão vendo que os faróis são os mesmos do Argo, com duplo projetor, porém ele traz esse sistema de posicionamento em LED diurno. As rodas de 17 polegadas, como a gente já disse, são opcionais de série, vem rodas de 16 polegadas. O interior do Fiat Cronos Precision, com todos os opcionais, vem com bancos revestidos em couro, porém todas as versões vêm com três apoios de cabeça na traseira e três cintos de segurança de três pontos. O espaço traseiro é exatamente o mesmo do Argo, porque a distância entre eixos não foi alterada. Ela se manteve em 2,52 metros. Essa versão Precision, ela traz um volante revestido em couro, com comandos multifuncionais, possibilidade de você emitir comandos por meio de voz. Ele traz também Shift Paddles, essa é a versão Precision automática, então você pode fazer também a seleção de trocas de marchas manuais. Esse sistema de informação e entretenimento, ele traz compatibilidade com o Apple CarPlay e Android Auto. Então ele não tem um sistema de navegação integrado, porém você pode fazer espelhamento de tela com o Android Auto e rodar o Google Maps ou o Waze. Aí vocês estão vendo o cluster de instrumentos e novamente a central de informação e entretenimento, o Uconnect, de 7 polegadas, sensível ao toque, que é de série em todas as versões do Cronos. E nessa versão top de linha, ele traz também a câmera de ré, que inclusive é um opcional da versão Precision. Essa versão Precision, com todos os opcionais, traz também um interior revestido em couro. A versão de acesso, a Precision 1.8 automática, sem opcionais, ela trará um banco em tecido e transmissão automática. Aí vocês estão vendo os painéis de porta e novamente o interior tem uma decoração um pouco diferenciada em relação ao Argo, porque ele é preto, não tem todas aquelas cores que normalmente se encontram no Argo. A grande diferencial realmente é o porta-malas, porque ele tem 525 litros. Aí também são itens específicos do Cronos. Então vocês estão vendo aí o porta-malas 525 litros. Ele é maior, inclusive, que o do Virtus. O Virtus tem 521 litros, tá certo? Então esse é o Cronos. O Virtus traz um porta-malas com 521 litros, 4 litros a menos do que o do Fiat Cronos. E o seu interior tem um design mais clean, mais limpo e mais moderno, principalmente nessas versões equipadas com um painel digital Active Info Display de segunda geração. Ele traz múltiplos porta-objetos, porta-luvas refrigerado, espelho retrovisor eletrocrômico e também um descansa-braço com porta-objetos, que é um item que não está disponível para o Fiat Cronos. Os bancos traseiros podem ser rebatíveis e há saídas de ar-condicionado também para os passageiros traseiros, algo que também não está disponível no Cronos. O porta-malas, como a gente já disse, são 521 litros, mas o grande destaque realmente fica para o painel. Essa versão top com a central de 8 polegadas com sistema de navegação integrado e ele pode, inclusive esse sistema de informação e entretenimento, jogar o mapa do GPS para o cluster de instrumentos. Essa central, todas as centrais do Virtus, fazem espelhamento de tela, aí eles estão fazendo espelhamento com o Apple CarPlay, faz também com o Android Auto, e o cluster de instrumentos tem múltiplas configurações. O Volkswagen Virtus, ele traz também um volante revestido em couro com comandos multifuncionais ajustável em altura e profundidade, assim como o banco do motorista é ajustado milimetricamente em altura. Ele tem como diferencial também vir com o motor 200 TSI com 128 cv, 20,4 kgfm de torque, associado sempre com uma transmissão automática de 6 velocidades. O Fiat Cronos traz um motor de concepção um pouco mais antiquado, é um 4 cilindros aspirado 1.8 com 139 cv com etanol e torque de 19,3 kgfm, associado ou com uma transmissão manual de 5 marchas ou automática de 6 marchas. Os dados de desempenho dos fabricantes apontam que o Fiat Cronos Precision 1.8 automático acelera de 0 a 100 em 9,6 segundos, enquanto que o Volkswagen Virtus 200 TSI automático, também com etanol, acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos. A velocidade máxima do Cronos automático 1.8 seria de 196 km por hora, enquanto que do Virtus em 194. Então, pelos dados de fábrica, o desempenho é muito similar, mas eu acredito que na prática o Virtus vai andar mais, porque isso é o que se depreende dos testes do Polo 200 TSI contra o Argon. O Polo é em torno de 1,5 segundos mais rápido na aceleração de 0 a 100 e também é bem mais econômico e isso também se reflete nos dados do Inmetro. Então, agora com números oficiais de consumo, o Virtus vai andar mais e bebe menos também. Você pode ver que o Virtus 200 TSI automático tem consumo em estrada de gasolina de 14,6 km por litro, enquanto que o Cronos 1.8 automático fica em 13,3. Em cidade, o Volkswagen Virtus 200 TSI faz 11,2 km por litro de gasolina, enquanto que o Cronos fica em 10,6. Com etanol também a diferença se mantém. Importante considerar que essas versões que estão sendo mostradas aí, do Fiat Cronos Precision 1.8 automático são as versões com todos os opcionais, rodas de 17. Então, esse carro aí vai ficar na faixa de R$ 80 mil. Ele vai acabar concorrendo com o Volkswagen Virtus Highline, que é a versão topo de linha. Entretanto, as versões de acesso do Fiat Cronos Precision 1.8 automático terá preço na faixa de R$ 72 mil, mas com rodas de 16 polegadas, os revestimentos dos bancos em tecido. Então, um pouco mais simples. E ele acabará concorrendo com o Volkswagen Virtus na versão intermediária, que é a versão Comfortline, é essa que nós vamos mostrar aí, e também com o motor 200 TSI transmissão automática. E em termos de consumo e desempenho, é exatamente a mesma coisa que o Highline. Então, essa é a versão do Volkswagen Virtus que irá concorrer com o Fiat Cronos Precision de acesso. Então, esse aí é o Volkswagen Virtus Comfortline, com motor 200 TSI transmissão automática, o mesmo do Highline. Então, os mesmos dados de consumo e desempenho, porém com o interior um pouco mais simples, com painel analógico, os revestimentos dos bancos em tecido e uma central de informação e entretenimento de 6,5 polegadas com capacidade de espelhamento de tela para o Apple CarPlay e Android Auto, aliás, a mesma do Fiat Cronos, que também é uma U-Connect de 7 polegadas. O Virtus tem essa vantagem aí, que esse descansa-braço ajustável longitudinalmente, ele traz na versão Comfortline, com algum pacote, um ar-condicionado de comando digital. Então, essa é a versão que concorre com o Precision de acesso. O Cronos e o Volkswagen Virtus terão também versões de acesso. No caso do Fiat Cronos, é essa que nós estamos mostrando, que é o Cronos Drive. Ele vem equipado com motor 4 cilindros Firefly 1.3 com 109 cv quando abastecido com etanol e 101 cv quando abastecido com gasolina, associado com uma transmissão manual de 5 marchas ou automatizada de monoembreagem de 5 marchas, também chamada de GSR, que antigamente era conhecida como Dual Logic. O Fiat Cronos Drive 1.3 manual terá preço na faixa de R$ 59 mil e o GSR, com câmbio automatizado, na faixa de R$ 64 mil. Eles vão concorrer com o Volkswagen Virtus 1.6 MSI, que é a versão de acesso a essa que nós estamos mostrando, que no lugar do motor 200 TSI Turbo, injeção direta, ele traz um motor 4 cilindros 1.6 aspirado, com 117 cv, associado sempre com uma transmissão manual de 5 marchas. Esse carro aí tem preço na faixa de R$ 60 mil em fevereiro de 2018. Há rumores de que a Volkswagen oferecerá ainda em 2018 uma opção de transmissão automática para esse carro e o preço dele ficaria na faixa de R$ 65 mil, R$ 66 mil. Em termos de consumo, o Volkswagen Virtus 1.6 manual, ele tem um consumo em estrada de gasolina segundo e método de 13,8 km por litro, enquanto que o Kronos 1.3 manual, o consumo dele fica em 14,8 km por litro. Em cidade também, o Kronos é um pouco melhor, o Kronos Drive 1.3 com 12,4 km por litro, enquanto que o Virtus 1.6, 11,9 km por litro. Então, as versões de acesso, você tem uma concorrência bem interessante entre o Kronos Drive 1.3 manual, na faixa de R$ 59 mil e o Volkswagen Virtus 1.6 MSI manual, na faixa de R$ 60 mil. Já o Kronos Drive 1.3 GsR com R$ 64 mil, ele acaba não tendo concorrentes na gama do Volkswagen Virtus, porque não há uma opção 1.6 MSI automática por enquanto. Apesar de ter uma grande diferença de preço, o modelo automático mais barato que você tem no Virtus é o Comfortline 200 TSI que a gente mostrou na faixa de R$ 73.490. Então, para quem quer gastar até R$ 65 mil e quer um carro automático, aí a opção é o Kronos 1.3 Drive GsR. Todas as outras demais opções, o Virtus é uma opção melhor, porque ele oferece mais desempenho, menor consumo, mais espaço interno e é um carro também mais seguro. Então é isso, Kronos versus Volkswagen Virtus.